Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. É galera, Frank Aguiar, Tô na área, tô também aqui na Tô na Mídia. Uma empresa de credibilidade, de uma marca forte, 14 anos já de existência aí no mercado, que propaga muitos artistas brasileiros, inclusive o Frank Aguiar, entre tantos outros aí. E é um prazer deixar essa mensagem aqui de autoestima, dizer que desejo muito mais sucesso aí pra vocês, que vocês possam alongar mais ainda esse trabalho por muitos anos e por todo o território nacional, por que não dizer pelo mundo? Sucesso, querido Cleito, meu irmão, meu amigo, um cara super do bem, super dedicado, disposto, enfim, merece muito sucesso. Portanto, forte abraço. Tô na Mídia! Valeu, tamo junto! Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Tchau! 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 Tchau!